Oi, oi amiga! Mais um vídeo aqui pro canal e o vídeo de hoje é nada mais, nada menos que mostrar pra vocês aquelas frases como ou você treina, ou você tem cabelo bonito, a mulher que treina pesado não consegue ter cabelo bonito são a maior mentira da vida e eu sou prova viva disso. Se você já viu pessoas que treinam, seja fazendo musculação na academia ou qualquer outro tipo de atividade física e não tem um cabelo saudável, bonito, hidratado, saiba amiga que essa pessoa simplesmente não cuida do cabelo assim como qualquer outra pessoa que pode não fazer nenhum tipo de atividade física por simplesmente não ter tempo, não querer, como uma pessoa normal que não quer cuidar do cabelo e se você não cuida, não tem nada no mundo que faça o seu cabelo ser bonito, saudável, hidratado, alinhado, brilhoso, tudo isso amiga por isso que se você quer ser uma mulher que treina pesado, valendo e mesmo assim não quer que isso prejudique o seu cabelo continua nesse vídeo que eu vou te dar as melhores dicas do YouTube que você já pode ter visto na sua vida primeira dica, muito importante, nunca deixe de passar óleo reparador de pontas quando você for fazer qualquer tipo de atividade física, amiga o óleo reparador, além dele ter proteção térmica, então ele vai proteger de qualquer tipo de suor que você tenha se você suar muito, se você suar pouco, ele vai proteger de qualquer maneira e também ele vai agir um longo tempo no seu cabelo, que vai ser durante o seu processo aí de academia, de treino então ele vai ajudar a dar mais brilho pro seu cabelo, vai deixar o seu cabelo assim mais hidratado principalmente as nossas pontas, que quando a gente não passa nada nelas pra proteger quando a gente treina acaba que o suor prejudica muito e fica ressecado então com o óleo reparador ele vai proteger e ainda vai hidratar as suas pontas após o treino, essa aqui é a segunda dica, tá? se a sua raiz acabou ficando muito suada, muito oleosa, amiga, não deixa de lavar esse cabelo ah, Melissa, mas eu já tinha lavado ele antes, tô com preguiça, acho que não é necessário agora é sim, muito necessário, gente quando a gente não lava o nosso cabelo, principalmente a raiz, e ela tá muito oleosa, muito cebosa acaba ocorrendo a caspa, acaba ocorrendo que impurezas se intensificam na nossa raiz e bactérias também então, assim, não dá nem pra imaginar, né? pensou a nossa raiz cheia de bactérias e impurezas? Não tem como então, se você acabou suando muito no treino, vai lavar esse cabelo, amiga terceira dica, se você gosta de lavar o seu cabelo antes da academia, por não suar muito ou até mesmo depois, essa dica aqui, ela vai lidar pra qualquer um dos casos faça pré-shampoo no seu cabelo, assim, sem exceção ah, Melissa, mas eu lavo meu cabelo todo dia amiga, não tem problema se você lava o seu cabelo todo dia, só dá uma pausa no pré-shampoo uma vez sim, outra vez não mas se você não lava o seu cabelo todo dia lava um dia sim, um dia não dois dias sim, dois dias não vai fazer pré-shampoo antes ou depois do treino porque eu digo pra você sempre fazer o pré-shampoo sem exceção normalmente, as mulheres que treinam, elas têm muita dificuldade de manter o cabelo hidratado e acaba ficando ressecado por quê? por conta de que o suor, aquele calor todo acaba sugando as águas dos nossos fios e, consequentemente, a hidratação então, o que a gente tem que fazer? a gente tem que fazer o pré-shampoo porque o pré-shampoo, ele vai devolver a água dos seus fios a hidratação que os seus fios precisam e também, além disso, vai proteger de fontes externas seja de poluição, de sol, de fontes de calor de tudo isso, amiga então, olha só que incrível fica comigo até a sexta dica que a sexta é a mais valiosa de todas você não pode perder por nada não assim, tudo muda, entendeu, amiga? fica até a sexta, que ela é incrível quarta dica é nunca prender o seu cabelo muito forte na hora do treino seja você fazendo tranças, seja você prendendo aí com o prendedor de cabelo para de prender forte, amiga por quê? isso pode ocorrer a quebra do seu cabelo infelizmente ocorre e não tem muito o que fazer pra mudar é simplesmente prender o cabelo sim mas prender fraquinho não deixar toda aquela dor de cabeça aquela pressão toda na raiz do seu cabelo se você já passou por isso vai saber muito bem do que eu tô falando é um ótimo exemplo pra essa situação de prender o cabelo muito forte quando a gente prende e aí quando você tira ali o prendedor de cabelo olha ele, vê que tem alguns fios ali ao redor do prendedor de cabelo, amiga quer dizer que se você já passou por isso você se freu, quebra capilar e queda também então olha só seu fio ficou ali chorando desesperado porque você agrediu ele completamente e não teve nenhum cuidado então assim, não faça isso quinta e penúltima dica amiga, sempre penteie o seu cabelo antes do treino então principalmente não que depois do treino não seja muito importante porque assim eu vou dizer pra você o motivo antes do treino é muito importante porque normalmente isso é completamente natural quando a gente vai treinar o nosso cabelo automaticamente acaba embaraçando a gente vai ali fazendo isso, fazendo aquilo vai fazendo exercício e é normal só que quando a gente penteia o nosso cabelo antes do treino ele não embaraça tanto como ele embaraçaria se você não penteasse ele e não escovasse então sempre penteie sem exceção e depois do treino quando você já for ali pentear ele você vai ver uma grande diferença porque ele não vai estar tão embaraçado ou não vai estar nada embaraçado comigo por exemplo como eu tenho o hábito de pentear o meu cabelo sempre tipo, eu olho a minha escova de cabelo eu deixo a minha escova de cabelo perto de mim onde eu possa ver ela olhar e falar hum, tenho que pentear meu cabelo então eu sempre estou penteando seja de manhã, seja tarde, seja noite eu penteio acho que mais de 10 vezes por dia porque me ajuda a não embaraçar o meu cabelo deixa ele alinhado fica incrível então é por isso que eu sempre vou dar a dica aqui pra vocês de pentear o cabelo porque é um ato simples que muda completamente os seus fios eu já recebi vários relatos de inscritas, de seguidoras minhas que disseram que quando começaram a realmente cuidar do cabelo o pentear mesmo coisa que não fazia antes viram a grande diferença na questão de deixar mais lisinho de deixar mais desembaraçado e não ocorrer a quebra do cabelo a última dica e a mais importante de todas amiga, se você já costuma treinar mas não costuma cuidar do seu cabelo mesmo mesmo treinando a hora e agora você já tem tudo na sua mão já tem todas as dicas possíveis é só começar a usá-las e se você já usa alguma delas comece a usar todas logo de uma vez amiga vamos fazer uma correntinha do bem pra que essas pessoas não fiquem não tenham mais motivos pra ficar falando que ah, ou você treina ou você tem cabelo bonito dá sim pra ter os dois e eu sou prova viva amiga porque eu já treino faz mais de dois anos e eu sempre cuido do meu cabelo e como vocês podem ver ele é muito brilhoso hidratado e tudo é só a gente cuidar de tudo que dá certo tanto do corpo quanto do nosso cabelo é isso amigas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo meu Deus do céu amiga, eu tô com essa roupa aqui parece que tá frio, né parece que tá inverno parece que tá assim nevando mas não tá um calor pra caramba aqui mas eu comprei ela então tenho que usar então a hora é agora é isso meus amores se vocês gostaram e gostam de vídeos assim sobre treino, cabelo já comenta aqui que eu posso trazer a parte 2 e se você já segue alguma dessas dicas vai seguir tá focada na academia e quer tá focada também no cabelo comenta muito aqui pra mim compartilha esse vídeo com aquela amiga que treina e você vê que precisa cuidar mais do cabelo compartilha com ela por favor vai me ajudar ainda vai ajudar a sua amiga também e é isso meus amores deixa bastante like se inscreve no canal que toda semana a gente vai ter conteúdo novo por aqui um beijo e arrasem com as dicas, tá? e aí e aí tchau 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 tchau